Aleluia, vamos a Bíblia Sagrada, Evangelho de João capítulo de número 21, versículo 4 e 5, dois versículos apenas, Evangelho de João capítulo de número 21, versículo 4 e versículo de número 5 Está na tela, diz aqui, essendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não, volta ao 4, por gentileza, vou ler com a igreja Eu vou ler, a igreja repete logo em seguida, é, eu falo, a igreja repete, é, cento de amanhã, Jesus se apresentou na praia Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus Uma pergunta, quem não conheceu o que era Jesus? Fariseus? Saduceus? Escribas? Doutor, não? Os? Misericórdia, benção de Deus Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe? Não, é benção, diga, não entendi nada É benção, aplauda Jesus Cristo Podemos assentar meus irmãos que estão de pé, Deus abençoe, serei bem sucinto Pedro anda com Jesus Cristo Após receber um grande milagre Que está em Lucas 5 Após Jesus Cristo Incentivar ele a não desistir E retornar ao lugar Onde tudo deu errado Jesus fez dar certo Pedro volta com o barco cheio E Pedro faz a melhor escolha da vida dele Enquanto o barco do amigo olha para os peixes que estavam no barco Pedro olha para Jesus O amigo chega na beira da praia e diz Estende a barraca, vamos vender os peixes Pedro Estende a barraca e vamos vender o peixe Comigo não Por quê? Eu não quero saber mais de peixe Por quê? Os peixes não me encantam mais Mas o que é que te encanta? Ele Eu quero o homem que faz peixe aparecer Quando a maré não está para peixe A escolha foi certa Jesus olhando aquilo, eu gostei Porque o peixe que ele vai vender vai acabar E quando acabar ele vai me procurar e não vai me achar Pedro disse, eu não quero peixe Mas onde o Senhor estiver eu quero andar Prosta-se Jesus se aproxima dele e lhe diz Aparta-te de mim que sou um pecador Jesus diz, a partir de hoje você não é pecador E nem pescador Você a partir de hoje é pregador do Evangelho Levador de coisas boas Pregador de coisas novas Vai anunciar a vitória, a vida, a esperança A Bíblia diz que Pedro recebeu o convite do mestre A Bíblia diz que Pedro largou tudo Eu não quero saber de rede Eu não quero saber de vara de pescar Eu não quero saber de barco Eu não quero saber de amigo de pescaria Eu larguei tudo, eu quero é ele Durante três anos Jesus nunca omitiu que a cruz o esperava Isso aqui era um mistério na cabeça dos discípulos que o seguiam Pois a cruz era para ladrões e salteadores Não para alguém que veio trazer paz, alegria, restaurar lares, famílias, sonhos e projetos Como é que alguém que só faz o bem vai para a cruz Se a cruz é só para quem não presta Ao ponto que Pedro querer fazer uma média e tomar uma pancada Senhor, mas se a cruz o espera Parti eu no teu lugar Para trás de mim, Satanás Jesus estava dizendo A cruz que me espera é para mim Você não tem condições de morrer lá no meu lugar Porque o teu sangue Para o inferno, para o mundo espiritual e para a humanidade Não terá muito valor É o meu que tem que ser derramado Pedro sempre arrumava uma prazer padre Ao servir a ceia, costume da tradição Lavar os pés dos outros Seu pé, Pedro Não, meu pé não, Senhor Seu pé, Pedro Se não me der o teu pé Não tem parte do meu reino Então me lave dos pés à cabeça É só o teu pé, Pedro Pedro sempre arrumava alguma coisa Resumindo essa situação Chega-se o dia Jesus é Pedro Preso Julgado Em Roma Condenado à morte E morte de cruz Se cumpre ali o que Pedro achou que não ia acontecer Resumindo tudo Lá na cruz do Calvário Olham para Pedro e perguntam Você o acompanha? Não, nunca o vi Segue ele Não sigo ele Falas até com um deles Está equivocado Pedro vendo tudo aquilo Coroa de espinho Mãos pregadas Chicoteado com zagote de três pontas Lâmina, osso e chumbo Ele temeu Naqueles dias não tinha Espírito Santo para consolar Jesus deu aquela olhadinha santa para ele Com quem diz Você me traiu Você me negou na minha cara Parece que tudo tinha se acabado Naquele momento chega uma grande vergonha na cara de Pedro Imagine aquilo depois que se cumpriu aquele momento do Gógota Os que estavam vivos eram onze Judas já tinha se suicidado Imagine agora Dos onze que estava Tinha dez Olhando para Pedro e dizendo Você traiu o mestre Negou ele na cara dele Pedro Onde você estava com a cabeça em fazer aquilo? Pedro se intimidou Se entristeceu E o que é que se faz numa hora dessa? Mundo espiritual começa a trabalhar Olha para Pedro e diz Você agora transgrediu a lei Negou Jesus na cara dele Traiu ele Na frente dele Na frente dos seus seguidores Você disse que não conhecia A vergonha foi tão grande Que a armadilha do diabo qual foi? Ah, sai fora Sai fora desses dez que ficaram Segue tua vida Vive a tua vida Vão dizer alguns estudiosos Cinco anos Outros dizem oito anos Pedro se ausenta de tudo Se afasta de tudo Está no mar do esquecimento Só que em determinado tempo Pedro reaparece E quando Pedro reaparece Meio largado da vida Da situação Porque todo aquele que quer Sair de uma dimensão Ao qual Deus lhe chamou Diga para quem está do teu lado Bem baixinho Não tem jeito mais, irmão Diga, você não entendeu Vou repetir Diga, não tem jeito mais Pedro se afastou Quando Pedro se afasta Segunda arma do diabo veio Qual é ela, pastor? Voltar As práticas antigas Que é que Pedro faz Compre um barco Compre uma rede Compre uma vara de pescar O diabo coloca Está tudo acabado mesmo Volta para trás Já traiu Jesus mesmo Está eliminado pelos amigos Só que todo aquele que quer voltar para trás E seguir a sua vida Como você acha que deve seguir E como você quer Não é bem assim Não quer ir sozinho Todo fermento causado em territórios Família, namoro, noivado, casamento e igreja Ninguém quer caminhar sozinho para o abismo Ele sempre quer levar alguém com ele Pedro agora comprou barco Vara de pescar, rede Com a intenção dele Voltar para trás Lembra lá em Lucas capítulo 5 Ele largou a rede O barco E disse Eu quero te seguir Mas depois que traiu Jesus O inimigo enganou Ele comprou tudo de volta E agora eu vou voltar para trás Quem quer voltar para trás Não quer voltar sozinho Já viu aquele fermento Daquele povo de rebelião Não, porque eu fiquei sabendo Que fizeram isso Não, eu estou com ele Não, não, vai embora junto Não, quem quer ir sozinho Quer levar alguém para ir Caminhar para onde quer Pedro encontra Zebedeu João Tomé chamado Dídimo Encontra ali Seis dos discípulos Diz Jesus Cristo De todos que ele encontrou Ninguém chamou Pedro Para pregar o Evangelho Todos que ele encontrou Ele disse Vamos pescar Qual era a resposta para Pedro Pedro, nós somos pregadores do Evangelho Você está voltando para trás Você traiu Jesus Não podemos fazer isso, Pedro Nós temos que continuar Não, ninguém disse isso Nós vamos contigo Todo mundo foi O que aconteceu? Seis pessoas que tinham que incentivá-lo A voltar Não entendeu isto Por que não entenderam, pastor? Porque estava um pouco desequilibrado Espiritualmente Não colocaram Pedro no caminho certo A qual ele tinha que continuar Pregando o Evangelho Então vamos lá Especialista em pesca, Pedro Barco novo Rede nova Vara de pescar novo E mais seis amigos o acompanhando Então o que acontece naquele instante? Nós estamos contigo, Pedro Nós vamos voltar a pescar Só que é nessa hora Que eles entram no barco Vamos lá Noite boa para pescar Maré baixa Brisa suave Barco na beira da praia Todo mundo contente Entraram no barco E lá vai o barco aonde? Nas águas da vida Quem aparece naquele momento? A Bíblia expressa pela manhã Mas eu creio que desde o momento Que eles entraram no barco Quem é que já estava de olho? Diga ele Aquele que tudo vê Estava lá Ele estava dizendo Eu não acredito Eu tirei esse homem do mar Curei a sogra dele Dei dons e talento a ele Multipliquei peixe Um abasteci Fiz de tudo Ele largou tudo Para me servir Agora me trai na minha cara Me mega Junta seis dos meus Entra no barco Para voltar para a vida passada Voltaram para trás Só que Jesus Cristo Vai dizer o que? Não vai ter jeito Vocês foram escolhidos Chamados pelo nome E eu não vou desistir Daquele que não desistiu de mim Porque é que algumas coisas Em nossas vidas Começam a dar errado Porque muitas vezes Não quer tomar algumas decisões E seguir alguns caminhos Quando Deus está falando Não vai dar certo Mão Sérgio Você vai ter que se manter Aonde eu quero Porque eu abro a porta E também fecho Se eu fechar Ninguém abre Aí é que está o segredo Ainda quem tem o controle De tudo é ele O grande Deus Jeová Lembra de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Após vencer a morte O diabo E receber a segunda chave Pois a primeira Tinha dado na mão de Pedro Antes da cruz do Calvário Ele ergue para o alto E grita dizendo Pai Agora Agora Que eu venci a morte Venci o diabo E tomei a chave da vida Todo poder É me dado No céu E na terra E as portas do inferno Não prevalecerá Jesus está dizendo Agora eu tenho Todo poder Sobre o vento Sobre a natureza Sobre o mar Sobre o espaço Sobre as galáxias Sobre o sol Sobre os peixes Sobre os seres viventes Eu tenho todo poder Quem é que está indo na água O que era dele Comprado com sangue Chamado pelo nome Jesus Cristo Dá uma palavra apenas Mar Tranca tudo Os peixes que subiram Das águas profundas Para as águas rasas É uma ordem Volta tudo Mas o senhor está quebrando O protocolo da natureza A essa hora Os peixes sobem Quem é que está falando? A natureza reconheceu Quem era ele Eu sou filho daquele Que mediu os céus a palmo Pegou o mar na concha De suas mãos Eu sou aquele Que venceu a morte Venceu o diabo Na cruz do calvário Eu sou aquele Que disse Pai Eu levo sobre mim Todos os males Todos os males Desde uma unha Cravada Um câncer Um tumor Seja o que for Eu levo sobre mim Eu sou o Cristo O filho do Deus Altíssimo Até Iemanjá A rainha do mar Prostou Os discípulos Vai Tinha tudo Para dar certo Diga para o irmão Do lado Mas vai dar errado E diga Você não está entendendo Você está saindo Da órbita Pedro especialista em pesca Joga a rede Para a esquerda Para a direita Para a frente E para trás Em toda embarcação Da vida Diga Na minha vida Olhe para quem está drag Na sua vida Sempre vai ter um Tomé Pedro Eu acho que está errado Você não está entendendo Os peixes não estão na esquerda Então joga para a direita É mas não sei o que está acontecendo Com o Pedro Está da direita Eu só duvido Vendo Porque Pedro é especialista Para a frente Para trás Para o lado Não dá certo Preste atenção Como não dá certo A intenção deles Lá Quem é que se apresenta agora? O próprio Cristo Jesus está fechando Algumas portas Para mim Para nós Em diversos caminhos Para quê? Porque Deus quer traçar Algo diferente Em nossas vidas Mas nós temos que sair De algumas órbitas naturais Para poder viver O sobrenatural Porque é que Jesus Cristo Fechou as portas Naquele momento Porque a alegria Nunca virá Quando você estiver Fora Dos princípios Ou da direção de Deus O qual Ele te quer Não vai dar certo Faça isso com o dedinho Não Vai Dar Certo Deus Quer você Aqui Desmotivadores Farra Farra do teu caminho Pessoa Sem incentivo Produtivo Farra do teu caminho Eu já fui tantas vezes Lá Não aconteceu nada Cai fora Faça teu objetivo Eu já fiz até voto lá Não Cai dessa Se não deu certo Para ele Não é porque não vai dar certo Para você Eu já fui tanta vez Naquela igreja Ele não quer ir Você não vai Fica onde Deus te chamou Ah, mas do jeito que vai Vai dar errado Vai dar errado Para você Para mim vai dar certo Eu não entro nesse barco Sai fora Não insista com aquilo que Deus fechou Você não vai conseguir Abrir essa porta Terceira arma do diabo Cegar o entendimento e os ouvidos Tem gente que não está entendendo Deus está fazendo isso Para lhe manter aqui Lembra de Paulo Esse espinho na carne Me mata Me maltrata Me destrói Tira ele de mim Não É a única arma que eu tenho Para deixar você na palma da minha mão Se eu tirar o espinho Você não vai entender o que eu tenho contigo Se eu tirar o espinho Você não vai ficar do jeito que eu quero Se eu tirar o espinho Você não vai se manter na minha presença Então Deus vai manter alguns espinhos na nossa vida Vai fechar algumas portas Para nos manter Na presença Dele Como Ele quer Não como eu quero Quem manda é Ele Tudo é Ele É Ele quem faz Eu estou entendendo Diga eu estou entendendo Deus quer você com Ele Não tem jeito Ah mas eu vou dar uma desviadinha Não tem jeito Ah mas eu vou sair do foco um pouco Não tem jeito mais Ah mas eu vou tentar Não faça isso Não vai dar certo Aonde você bater as portas Nem para desviar Você vai prestar Mas eu quero desviar Desviar Por que você não desviou tudo É bem que eu tentei Mas não conseguiu Por que Eu digo Eu estou entendendo Diga ele está no controle Quantas vezes já deu vontade de largar tudo Chega Chega de grana Chega de grana Chega de grana Chega Da igreja Some daqui Eu não gosto muito do pastor Galdino E pastor Marcelo Para mim é tudo falso Vai porra Por que você não vai Eu não consigo ir Por que você não consegue Porque alguém ainda está no controle da tua vida O diabo não vai te enganar Despertas A maior prova de uma cegueira De quem quer andar para trás E colocar outros no caminho Foi quando Jesus se apresenta Fala eu vou dar uma chance para eles agora Filhos Ei Olharam de longe Tens alguma coisa de comer Sete homens no barco Que dormiram com ele Andaram com ele durante três anos e pouco Depois de cinco, seis anos Olharam de longe Quem é João? Não sei Tomé? Um fantasma, será? Não Zé Bedeu? Também não sei Ninguém sabe quem é ele Ninguém Jesus mais uma vez Eu não acredito A Bíblia diz que as minhas ovelhas Ouvem minha voz e seguem-me Eles não sabem Nem reconhecer mais A minha voz Por que que há muitos fracos e doentes? Por causa de profetadas Eu preguei sobre isso domingo à noite Eles é um profeta do nível dele Abre a boca para uma mulher dizendo Olha A sua madre vai abrir Ah, quer me enganar? A tsunami está disso Você quer me enganar também? Já fui enganado com tanto Eis que digo Eis que falo CPF 737-1823 Ai, fala meu CPF Ai, meu Deus Deus falou comigo E vai para a prova do mesmo jeito para casa Deixa de besteira O nome daquela irmã Maria José Dantas Ele sabe meu nome Você não sabe seu nome, irmã Se você que é você Sabe seu nome Imagine Deus Acabou Entenda a voz de Deus Quando Deus quer que você entenda a voz dele O diabo não quer que você escute a voz dele Para que você caia no mar de revoltas Quanta gente afastada da igreja Por causa de profecia Revelação Disque, 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 disque Tanta besteira acontecendo E Jesus está dizendo Ei Não, não é Jesus não Quem é ele? Eu não sei quem é Preste atenção nesse detalhe E vamos encerrar Jesus olha de longe e diz Eu não acredito O que eu estou vendo Um deles deitava no meu colo Não conhece a minha voz E nem sabe quem sou eu Um deles eu beneficiei em diversas áreas Cuidei de todos eles Eles não sabem quem sou eu Vocês não sabem quem sou eu? Não Jesus está dizendo Fique tranquilo Eu vou fazer vocês lembrar quem sou eu Direitinho Eu vou fazer você lembrar quem você era Da onde eu te tirei Como você andava O que é que você tinha Eu vou fazer você lembrar da perturbação que você vivia Das setas que você vivia Da vida que você vivia lá fora Eu vou fazer você lembrar do mundinho que você estava Eu vou fazer você lembrar Você não lembra quem é? Não sei Não sabe Lança a regra direita do barco Tomé vai dizer Pedro é especialista em pesca Já jogou para frente, para trás, para a direita, para a esquerda Não deu certo Eles não sabem ainda quem sou eu Como Jesus se apresenta para eles pela manhã Na manhã a maré é outra A brisa suave está forte A onda baixa está alta A essa hora não dá mais certo Nem para a esquerda E nem para a direita Eles não estão entendendo ainda quem sou eu Você não está entendendo ainda quem é Jesus Você está achando ainda que ele tem o poder Agora ele tem todo o poder Ele disse isso depois da cruz do Calvário Ele não veio com todo o poder Ele veio com o poder Depois da cruz do Calvário é que ele recebeu todo o poder A medicina me deu um diagnóstico, pastor Eu não tenho nada com diagnóstico de medicina Mas tem mais de 20 milhões de desempregados Problema de quem está desempregado Mas as causas da justiça estão paradas Não quero saber o que está parado Mas o caso do meu filho é complicado Problema da complicação que você acha Meu marido está todo enrolado Problema do que você acha o que é enrolado As portas se fecharam Problema do que você acha que fechou Nós somos cristãos, irmão Não crentes Somos seguidores de Cristo Uma pergunta bem clássica Quem é Cristo Jesus? É aquele que parou o vento Acalmou o mar Acalmou a tempestade Andou sobre as águas Ressuscitou o filho da viúva de Nair Ressuscitou a filha de Jairo Ressuscitou Lázaro morto em quatro dias Deu o globo ocular ao seco de Jericó Curou o homem da mão mirrada Libertou o endemoniado de Gadara Quem é Jesus Cristo? Foi aquele que disse Pai, todo poder é me dado No céu e na terra E as portas do inferno Não prevalecerá Quem é Jesus Cristo? É aquele que chegou em Gadara E Satanás se prostou aos pés dele Ele Quem é Ele? Quem é o Senhor Jesus para você? Pastor, eu estou meio confuso Vai te confundir agora Volte a sua vida um pouco para trás Pastor, eu não quero nem lembrar Quantas pessoas veio lá do mundo Para a igreja chamada por Jesus Cristo Levante a mão bem alto Ih, Satanás Que pancada 90% Jesus está dizendo Você não sabe ainda quem sou eu Eu vou fazer você lembrar Teve gente aqui que ele teve que colocar a mão dentro do inferno E tirar você de lá Tem gente aqui que ele teve que encarar todos os demônios Que te cercaram Tem gente aqui que ele tirou das drogas Da prostituição Da bebida Das dançanterias Dos bailes Tem gente aqui que foi tirado Das maiores profundezas do abismo Só que o diabo é especialista Em cegar o nosso entendimento Ele não quer que a gente lembre Da onde saímos E quem a gente era Ele não quer que você lembre disso Mas Jesus Cristo vai fazer lembrar Aqueles discípulos Vocês vão lançar a rede à direita A maré não trapa peixe Não tem problema disso comigo O sol já é forte Eu não dependo do sol para fazer milagres O vento é forte Eu não dependo do vento A natureza recolhe os peixes Eu não dependo da natureza Eu solto ordens Uma palavra é dita naquele momento O mesmo que deu a ordem Para que os peixes recuasse É o mesmo que vai dar a ordem Para que os peixes voltasse Mar Eu quero todos os peixes Que desceram Que subam A natureza segue as normas naturais Quem está falando é eu Eu não quero saber de natureza Eu não quero saber se tem crise Se tem um governo diferenciado Eu não quero saber Se o laudo do médico é esse Eu não quero saber Do que você pensa Do que você acha É eu quem estou dando a ordem A Bíblia diz Se creres em mim O Cristo Verás a glória de Deus A Bíblia diz Que entrega teu caminho ao Senhor E confia nele E ele tudo fará A Bíblia diz Sem mim nada podeis fazer Lucas 1,37 Tudo é possível para Deus A Bíblia diz Eclesiastes Porventura Sabes tu Como se formam os ossos No ventre de quem está grávida Não Então nunca saberá As obras de Deus Que pode fazer Todas as coisas Não vai dar certo Lança a rede O laudo do médico Lança a rede É mas está dando tudo errado Lança a rede É mas o dia não é favorável Não depende de dia favorável Lança a rede Mas meu Já o dia é mau da minha vida Eu não quero saber Se é dia bom ou mal Lança a rede É mas você não sabe O que eu estou passando Não me interessa O que você está passando Eu estou mandando Lançar a rede Quem era especialista Em pesca Pedro Quem é que tinha Que pegar a rede Pedro Não pegou Só que Jesus Está de olho nele Não vai acertar Mas conta Já já Os discípulos Tentaram Não deu certo Por certo João pegou a rede Talvez com ar de deboche Vamos lançar Só para aquele camarada Parar de ficar Olhando para a gente Lá que está incomodando Quando ele lança a rede E a rede Vem um aglomerado De peixes E ele traz Para perto Da proa do barco Ele olhando aquilo Caiu a ficha Diga eu estou entendendo Só segura a mão Do irmão do lado Balança assim e diz Vai cair a ficha Já já para você Você não está entendendo Mas vai cair a ficha Para você O diabo está tentando Te cegar Mas vai cair a ficha Que Deus está falando Com você Que ainda tem O controle De tudo Charabacanta Alabácia Saia Caia Sébria Você vai ser curado Desta enfermidade Esta porta vai abrir Teu filho vai voltar Para a igreja Tua filha Tua empresa Vai sair do vermelho Vai sair da concordata O que está dando errado Vai dar certo E você não está entendendo Que Jesus está dizendo Eu abri a porta Eu fecho Se eu abrir Ninguém fecha Se eu fechar Ninguém abre Eu estou no controle As minhas bênçãos Não acrescenta dores A Bíblia diz Que aquele que começou A grande obra É fiel Para ir até o fim Você vai cair a ficha Deus está no controle Deus está no controle Deus está no controle Ele vai provar Para mim Para todos Que estão aqui João puxa a rede Quando ele vê Aquela imensidão De peixe Primeiro ele faz Igual o Mimeiro Uai Uai quer dizer Espanto ou admiração Ele olha e diz Eu pensei Que ele nunca mais Ia aparecer Pedro O que é João? É ele É ele Pedro Ele quem é João? O Cristo O Filho do Deus Altíssimo É eles Ele não Nos abandonou Alacaia Saia Sébre Assúbre Você achou Que ele tinha te abandonado Tinha te esquecido Porque houve silêncio Na tua vida E na tua história Ele não te abandonou E nem te esqueceu Ele vai chegar No momento certo Ele vai provar Para você Que está na causa Ele não te esqueceu Acerrai Súbia Olha para quem está Do teu lado E faça assim Ele não Te esqueceu Ainda que você Voltou para trás Ainda que você Pecou Ainda que você Errou Ainda que você Falhou Ainda que os olhos De muito você Já era Cristo Jesus Me justifica Eu nada Com homens Naturais Carnais Como eu Comedor de jabá E macaxeira E farinha Ele não Nos abandonou Sabe aquele dia Que você Se sente sozinho Ainda bem Que ninguém Aqui sente isso Só eu Sem Todo mundo sente Aquele dia Que parece Que já era tudo Noite mal dormida Tudo dando errado Só problema Ah Deus Cadê Deus Cadê Deus Deus está dizendo Eu estou aqui Você não está entendendo Pior do que está Não ficou Porque Porque eu estou aqui Quantas decisões Você falou que ia tomar E não tomou Por quê? Porque eu estou aqui Você é um projeto meu Você é importante Para mim Você faz parte Do preço do meu sangue Eu não vou abrir mão De você Você é meu Chamei-te pelo teu nome Pedro não olha Para Jesus Lá não Pedro olha Para os peixes Quando ele olha Para os peixes João É ele mesmo Deus fez ele Lembrar do quê? Do passado Lembra Pedro Quando deu errado Para você Na peça Que é maravilhosa Que eu mandei você Voltar lá E você achou Que não ia dar certo Eu enchi tua rede E teu barco de peixe Agora você lembrou Diga Deus vai fazer você lembrar O que você viveu lá atrás Se esqueceu Do barco cheio Se esqueceu Do milagre Que te trouxe Para a fé Aí Pedro olha Para aqueles peixes E diz Para João Eu estou envergonhado É ele Só que a Bíblia diz Que Pedro estava nu Se veste com uma túnica E se lança ao mar Vamos parando por aqui A palavra nu Segundo Aurélio Quer dizer Desprovido de algo Pedro estava Desprovido de fé Credibilidade Expectativa Crença Esperança Pedro estava Desprovido de tudo O defeito Está onde Pastor? Eu vou apontar Para vocês Ih pastor Ficou três dedos Para você Misericórdia Eu vou fazer assim É verdade O defeito Está em nós Estamos nu Vestidos internamente E nu Internamente Desprovido de algo A gente está desistindo Muito fácil Ah chega Ah meu Deus Estou cansado disso Ah aqui tanta coisa Ah mas de novo Ah não sei E ficamos carregando Uma bíblia Aqui é a palavra de Deus Aqui é vitória Aqui é esperança Pare de pregar Pare de anunciar Que é vitória Pare de anunciar Que ele muda história Pare de falar Que ele quebra protocolo Faz câncer sumido Desaparecer Tomou Pare de falar disso Você não está vivendo isso É Quando eu devo parar Se vai repaginar hoje Volte a falar Volte Volte a acreditar Você é sobrenatural Você não é natural Vista as roupas da fé Você está vivendo Uma nudez Que o diabo quer te colocar Na credibilidade Que já era Já era nada A última palavra É dele É dele É dele Olha o carinho De Deus agora Quando alguém Se joga no mar Naquele horário do dia Com a onda alta E o sol forte Depois você vê A besteira que você fez E ter pulado na água Qual é o primeiro grito? Socorro! Quantas pessoas Tinha no barco? Diga comigo Seis Eu não entendi Quantos desceu Para ajudar ele? Ninguém Deus está dizendo Eu quero que você Dependa de mim Pare de ficar escorado Em pessoas Que só se aproveitam Da sua situação E não tem nada para dar Fique escorado Em pessoas Que são motivadores Que tem palavra de vida De esperança Palavra de credibilidade Palavra que te coloca Para cima Porque na hora Que você estiver Sobre as águas Quatro palavras Eu não sei nadar A água está gelada Eu tenho medo De pular e ficar É Não tem problema E algumas fases Voltou para te ajudar Ninguém Mas quem é que ficou A te olhar Lá de cima Deus O que ele vai fazer? Vai se entregar? Olha o tubarão Pedro Não Se ele está lá Do outro lado Pedro começou a lembrar Eu já andei Sobre as águas Eu já vi milagres Extraordinários Ele não vai deixar Eu padecer Eu vou voltar Pedro volta A nada Quando chegou Na beira da praia Jesus só serviu A mesa Pois já tinha Pão E brasa Quando Quem voltou Diga Pedro O pior Que você esteja Jesus Jesus não vai te deixar Morrer Pastor Me deixaram Sozinho Eu estou na luta Sozinho Eu estou na prova Sozinho Só Deus sabe O que eu passo A noite De manhã E de tarde Você não vai morrer Meu irmão Está dando tudo Errado Você não vai morrer Pastor Meus amigos Me abandonou Estou na água Sozinho É Deus que permitiu Alguns momentos Da vida Deus vai permitir O povo se afastar De você Porque ele quer ver Quem é você Jesus está dizendo Você está Comigo Mais um detalhe Simples Quantos homens Tinha no barco Seis Quantos braços Doze Por que que Jesus Não disse pra eles Pegue os peixes Do barco E vem Ele esperou Pedro chegar Traiu Jesus Negou Jesus Quis ir pra cruz No lugar dele Mandou dar banho No corpo todo Toda atrapalhada Era Pedro E Jesus Não mandou ninguém Ir pegar os peixes Disse Pedro É como Pedro Volta olhando pra eles E dizendo Obrigado Viu Belos amigos Que eu tenho Me largaram lá Sozinho E Jesus Diz Pedro Olhe pra mim Sim senhor Você me traiu Mentiu Que não me conhecia Que não era crente Que não era cristão Mandei eu dar banho De você O tempo todo Quis morrer No meu lugar Só atrapalhado Mas eu te amo Pedro Vá você no mar E pegue os peixes Pedro sozinho Vai E pegue e pegue os peixes Bem clássico agora Porque é que só Pedro voltou ao mar Pra pegar os peixes Pastor Paulo Santos Guarde essa Eu vi um pregadão Eu vi um pregadão no púlpito Deus está dando bênção Pra todo mundo Pega 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 Era uma brinquedade de criança Eu era na escola Brincava de pega 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 Eu peguei minha vitória Que vitória Irmã está chorando Há três dias Eu não preciso estar pulando Pra pegar o que é meu Eu não preciso estar desesperado De alguém tomar o que é meu Fale comigo O que é meu Ninguém toma É meu É meu O que é teu É teu Se for pra dar certo pra você É teu Se for pra ser meu Ninguém vai pegar Ninguém vai levar O que é meu É meu Ninguém Toma Aplauda de pé Tomara a minha bênção Pastor Não era sua Mataram a minha chamada Ninguém tinha chamada Você nunca teve chamada Chamada de Deus Ninguém mata Ninguém toma Ninguém toma o que é teu Ninguém vai levar o que é teu O que é teu É teu Tinha seis braços Seis homens Doze braços Não conseguiram pegar Porque não era deles Deus disse É seu Pedro Você não voltou Não veio a nada Não pagou teu preço O que é teu Ninguém vai tomar Deus vai mudar a tua história Em diversas áreas Na tua vida É só uma fase Volte nadando Ninguém vai tomar Tua bênção Ninguém vai tomar O que é teu Se for pra ser Se for pra ser Vai ser Fique tranquilo Deu errado O negócio do carro Não era pra ser teu O negócio da casa Deu errado Não era pra ser tua Teu irmão aqui vai dar um testemunho Acho que qualquer quinta-feira Ele mandou uma mensagem Pastor Eu fiz o voto Liberou o apartamento Se eu precisar vender a casa Ele queria vender a casa Empenhorar Pra comprar um apartamento Não deu certo Foi pra outro lugar Que não tinha nada a ver Foi na caixa econômica Sou eu de novo Aprovaram Pastor Eu dando a minha casa Não aprovaram Troquei de apartamento O melhor do que o outro lá Mais caro Aprovaram Eu precisar da minha casa O que que é isso Agora esse é seu Ninguém vai tomar o que é seu Não deu certo Porque Deus está trazendo Uma questão de tempo Você não vai morrer nas águas Fique tranquilo Você vai sair dessa Deus está lhe escondendo E lhe poupando Você vai ganhar o que é seu Eu quero perguntar nessa noite Você que adentrou aqui Pastor eu estou abandonado Eu estou nas águas Eu estou sozinho Largado Jogado Ninguém desceu Pra me ajudar Eu estou morrendo Está dando tudo errado Mas eu quero voltar Eu quero voltar Pra terra firme Ficar perto de Cristo De novo Porque Ele pode me proporcionar O milagre que eu necessito Pastor eu quero essa noite Voltar pra perto de Jesus Eu estava confiando em irmãos E eles me largaram Vem aqui à frente Você está com o coração ferido Triste Porque contou com algumas amizades E não deu certo Aonde está você? Pastor eu preciso Você tem um minuto Eu vou aguardar você Pastor eu quero essa noite Eu preciso essa noite voltar Voltar pra areia Crendo que o que é meu Ninguém vai tomar Está só esperando eu voltar Aonde está você Você tem 30 segundos Eu preciso voltar Está aqui uma jovem inteligente Aleluia Lá vem a segunda pessoa Que inteligente Hoje eu falei Você é bem sucinto Deus vai entrar nessa causa Você é bem Clássico Falta você Falta você Jesus está te chamando É hoje Falta Guardou o detalhe Cícero Na primeira Ele foi lá na água Buscar Pedro Mas na segunda Ele não foi Na primeira Ele andou sobre as águas A pedra andou e afundou Ele disse Agora não Agora você sabe o caminho Eu não vou te buscar mais não Você vai ter que vir Com seus próprios peças Deus estava dizendo Agora você tem que vir sozinho Você tem que se esforçar sozinho Você tem que vir Criando Vou aguardar mais 15 segundos você Cadê você? É benção Deus te abençoe Ele conceda outra oportunidade Estamos felizes por essas duas vidas Ora aqui pastor Fausto Glória a Deus Aleluia Levante a sua mão querido Oremos ao Senhor nosso Deus Pai Santo e Eterno Tu és soberano Tu és grande Tu és o Senhor Tua palavra é viva O teu nome é soberano E Eterno Aqui estão Deus Estas vidas que nesta noite Pela revelação Verdade da tua palavra Entrega as suas vidas ao Senhor Confiando na tua palavra No teu cuidado Na tua provisão Pai Santo A partir de hoje Podemos assentos ao Senhor Podemos assentar meus irmãos Peguem o nome deles ali Em nome de Jesus Cristo Tchau Tchau Tchau